Fala, galera! No videozinho de hoje nós vamos trazer um humor, cara, que envolve Pantera Negra 2 e Doutor Destino, também conhecido como Victor Von Dung, né? Aquele camarada lá. Calma, né? Você tá doido pra saber o humor, né? E o humor confunde, como a gente sempre faz aqui no Cinefix, tá? Você que é de casa, já tava aguardando. O Cinefix vai falar sobre isso. Obrigadão, né? Você que acompanha a gente aqui. Obrigado mesmo. Agora você que chegou agora no canal do Cinefix, ainda não é inscrito e veio aqui pra ver o humor que a gente vai falar, poxa, se inscreve aqui no Cinefix. Se inscreveu, é automático. Ativa o sininho pra receber as notificações. Gostou? Deixa aquele joinha, beleza? Rapaz, isso aí, né? Tá se amarrando, se emaranhando, né? E quando vem rumor com fonte, a gente fica, olha, vai acontecer. E eu também, por quê? Porque a questão da infelicidade da morte lá do Shedrick, né? Os caras estão tendo que reescrever toda a história, que caminho que vai seguir o Pantera, né? Aquela coisa de, vai passar o monte pra Shuri? Não vai? Enfim, isso aí os caras estão trabalhando lá com o maior carinho, né? O Alto Escalão já falou, olha, nós não vamos mexer no Shedrick, porque essa história a gente vai dar o nosso jeito. Então a gente acredita que vai ser uma grande homenagem ao ator e ao personagem, né? Mas a história do Pantera tem que continuar, amigo. Então aqui, Leomanto vai passando e por aí vai, eles vão dar um jeito, tá? Só que, a grande dúvida é, quem vai ser o grande vilão da história, né? E nos quadrinhos a gente sabe que Victor Von Duh, né? Aquele camarada que comanda a Latveria, né? Que é um dos caras, uma das maiores fortunas na vida, quando tem... Que é a maior fortuna da Marvel, pô, o cara tem um país pra chamar dele. Então tem um dinheiro próprio, né? Poxa, e esse camarada se torna um dos maiores vilões de toda a Marvel, que é o Doutor de Estilo, tá? Então, o humor, né, que veio da Phantom Wire, tá dizendo o seguinte. Que a grande probabilidade dele ter uma pequena participação, né, na história, né? É enorme. Então, a participação dele é pequena, mas a probabilidade é enorme. Entenderam aí o trocadilho da coisa? Por quê? Não sei se vocês lembram, numa ceninha que tem lá nos Ultimatos da Vida, né, nos últimos dois lá, que a Alcoe, né, ela fala assim, olha, nós vimos lá um tremor na água. E o pessoal, ó, é o Namur. Camarada, pode não ser o Namur, pode ser o seu Victor Von Duh lá fazendo explosões lá na Latveria, que é próprio, vamos dizer que na escala na área da Latveria é próximo de Wakanda e dá um problema. A verdade é que os russos disseram que não é referência a ninguém, né, mas agora... Amigo, a gente tá achando pelo ovo, cara. Agora com essa aí, né, de, olha, pode ter o Victor Von Duh na história, né, ele pode ser o início, né, que eles estão querendo trazer o Doutor Destino como se fosse o novo Thanos, né? Ele que vai ser a mega, né, ameaça, do mesmo jeito que foi lá, construído bonitinho lá, a primeira fase, a segunda fase, o Thanos aparece aqui no finalzinho, depois mostra o Thanos, coisa da joia, cara, né, que eles querem adaptar o Doom War, né? Poxa, pra quem leu fala, caramba, olha, o caminho é bem por aí. E ao mesmo tempo a gente sabe que puxando, né, o Doutor Destino, vem o quarteto na sequência. Não tem como não ter o quarteto nesta sequência. Então aí, ó, já tá amarrado. Aí eu te pergunto, cara, o que que cê sabe mais sobre isso aí, sobre a coisa do humor? O que que cês quer? Fala aí. O Final War, ele ainda acrescenta que o destino acabará cruzando o caminho com o quarteto fantástico, tá? Mas Victor é mais do que apenas o maior inimigo de Richard, é... de Richard? Richard? Então, ele mais do que apenas é o maior inimigo dele. Então cê sabe que, né, porca merda, cara, ele já se enfrentou todo mundo, já enfrentou o aranho, todo mundo. Que ele vai ser do nível do Thanos, né, então cê vê o tamanho da parada. Como o Chagá falou aí, pode ser a participação do próprio Victor, não esquece o destino, tá? E ele só vai se tornar o destino lá, justamente no filme que vai introduzir o quarteto, né? Isso. Com o lance da viagem lá, pros quatro anos. Tem que ter, mais uma gênia, a gente aceita. Rapaz, tem que botar um camarada de peso ali, porque é aquilo, né? Se vai ser automaticamente, como eles estão projetando o início de uma saga, tem que pegar um camarada em ascensão, né, não pode ser lá um medalhão, onde a pessoa cresce o cachê do camarada com uma concessão lá com... Matt McConaughey. Vai ser bacana. Aí é bom pra ganhar. Tem que pegar um semi-coroa, tá? Como foi o próprio Josh Brolin, né, que eternamente será o Thanos, o pessoal, poxa, mas ele fez lá o quê? Cara, ele é o Thanos e acabou. Entendeu? Pega um camarada desse aí, como o Xará falou, um McConaughey da vida, né, um... Quer ver, vou um pouco mais longe, um Mark Wahlberg, um cara mais assim, que tá se tornando coroa agora e vai envelhecer com o meu... O Wahlberg, eu acho que ele tem porte de herói, tem porte de herói, mas que... Pra fazer o Dundon, eu já acho que não, pra ele... Pra mim, já é uma coisa... Tem que ser um cara com uma atuação boa também, né, porque grande parte vai estar com aquela máscara metalizada, a gente espera que esteja com aquele manco bacana. Não é uma coisa que a gente viu por aí, que já fizeram. Apesar daquele primeira telecabução, o último reboot, né, meu Deus do céu, que ela esquece aquilo lá, pelo amor do Santo Cristo, que ela não dá, tá? Então, os caras que fizeram falam, não, vamos... Enfim, estamos aqui na torcida, tá? A matéria tá na íntegra, né, lá no site, se deixará, tá? Vocês dão uma olhada lá, o rumor sempre tem uma fontezinha, e aquilo, aparecendo qualquer novidade sobre o bateto, sobre a escalação, quem vai ser, elenco, por aí vai, vai ter um especialzinho, ou aqui no canal, ou automaticamente vai estar a notícia na página do cinema. A única coisa que a gente sabe do Quarteiro, é que vai ser o John Watts, que é diretor da trilogia do Meiranha, tá? Os caras já fizeram uma empresa pra fazer o Quarteiro, ponto. Já foi revelado que ele vai dirigir o filme, então é só aguardar a novidade. Nada mais justo do que o Vongong aparecer antes, né, já que o cara era mega milionário, então um país pra chamar dele, né, e por aí vai. Eu acho um bom caminho, né? Confirmando, já sabem que vocês vão assistir isso aí, beleza? Você, então, gostou da notícia, sabe? Eu sei que vai compartilhar com seus amigos, com seus amigos que são fãs da Mafa, caramba, olha, aqui no Slap está falando um pouquinho sobre, quer compartilhar com seus amigos, fica à vontade. Você, então, que assiste a gente aqui até o final, muito obrigado. É isso, Michel. Vamos ficar aqui, ó. Até a próxima. Até a próxima. Aí é que tá. Aqui eu quero saber o seguinte, vai aparecer ele só como o Victor Von Duhm? Ou tu acha que... O que que tu acha? Vai aparecer como o Von Duhm. Por enquanto só como o Von Duhm, né? A parada da latiféria... Acho que a minha hora vai ser quando sair o quarteto. Chamarei agora, 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 porra. Ai, mamãe. Minha mamãe não tem nada a ver com isso. Passa aí pra trás. É você ou sou eu? Ah, então vai, chama essa porra. Humor sobre Pantera Negra e Doutor Destino, é isso? Isso. Aí, depois que eu apresentar, você fala. O novo rumor diz que o Doutor Destino pode aparecer, fazê-lo. Beleza. Tem a fonte ali. Simbólico. Fandom wire. Ai, silêncio, felicidade. 3, 2, 1, lembra? 3, 2, 1, lembra? E aí